A Universidade Federal do Piauí está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem o objetivo de preencher mais de 700 vagas em cursos dos colégios técnicos em Teresina, Floriano e Bom Jesus para o ano de 2025. As inscrições seguem até o próximo dia 19 de dezembro. Na sua tela você vai poder observar os cursos com vagas disponíveis em cada camp. Essa é uma excelente oportunidade para você as inscrições pelo site. Você está vendo agora os cursos que estão disponíveis no Colégio Técnico de Teresina, 280 vagas. No Colégio Técnico de Floriano são 185 vagas e no Colégio Técnico de Bom Jesus são 240 vagas. Você também pode acessar o nosso portal 10mais.com e observar com muito mais calma a descrição de todas essas vagas e como se inscrever.